Hello everyone! E hoje a gente vai falar das preposições A gente já tem um videozinho que vocês podem ver no youtube Do at, do on e do in pra localização E hoje a gente vai falar do at, do on e do in pra tempo Quando a gente falou da localização Diogo deu uma explicação muito legal Pra que vocês possam entender Não, foi muito boa, obrigado O senhor é impressionante Pra que vocês pudessem entender e não decorar Infelizmente na questão do tempo Não tem muito como a gente fugir As regrinhas são... É tão intuitivo Exatamente Tem que decorar, mas decorar pouquinha coisa Exatamente, então vamos lá Vamos começar do mais específico O at, eu sempre vou usar pra horário Um momento específico Então, por exemplo I have a meeting at 8pm Estou dando horário Que eu tenho uma reunião às 8 da noite Então quando eu dou horário específico Eu sempre vou usar at Ou se alguém, vamos dizer que o Diogo liga pra mim Querendo gravar mais vídeos Eu vou falar pra ele At the moment Neste momento específico Eu não tenho como fazer Diferente do, a gente já vai falar do in E a gente vai ver uma expressão que a gente pode usar O moment, o the moment com when Mas quando eu falo do momento específico Eu uso at Então de uma forma bem resumida Pra horários At At 3 o'clock At 3.15 At Pra horários At Toca o on então O on a gente vai usar pra dias específicos Tanto quando eu falo de dia de semana Então on Monday On Tuesday On Wednesday Quanto quando eu falo pra um dia do mês Então on January 15th On December 25th On Christmas Day On Christmas Day Então pro dia específico a gente usa o on Até o at é usado Esse já lembra um pouco a explicação da região Eu posso falar at Christmas Eu to me referindo ao feriado A toda época O que você vai fazer no Natal? Quer dizer, nas férias de fim de ano Então what are your plans at Christmas? O on Christmas é no dia de Natal Dia 25 de dezembro Então what are your plans on Christmas? Ai, ter um almoço com a minha família naquele dia Então at Horário Mas isso é meio uma exceçãozinha At Horário On Dia específico E o in In eu vou usar então pra mês Pra ano Então eu vou falar In March In April In October In 2013 In the year 2000 Então toda vez que eu referenciar o mês e o ano Eu vou usar o in Algo que é muito importante no inglês Que a gente tem que lembrar É que quando eu me referencio a uma data específica Agora que a gente já viu os três O at, o on e o in A gente tem que lembrar Principalmente quando a gente tá escrevendo É importante a gente colocar certinho no e-mail Ou na carta que a gente tá escrevendo Quando eu falo da data E quando eu falo da data completa Eu sempre vou começar com o mês Porém quando eu coloco Por exemplo On March 22nd Eu vou usar o on Então apesar de Eu tô falando do dia 22 de março Não Alguma coisa assim naquele mês Assim naquele dia Daquele mês Confunde um pouquinho Porque você vê o mês Ah vou colocar o in Não Você tá falando da data Do dia específico Então você usa o on Então a ordem Mês, dia E depois o ano Então on March 22nd 2013 Ah Mas a gente usa o on Porque eu tô falando daquele dia específico Se eu não tiver o dia In Porque eu tô falando do mês In March E um outro uso do in Que a gente comentou no início do vídeo Do at the moment Nesse momento específico Se o Diogo liga pra mim E eu vou atendê-lo só daqui a dois minutos Aí ele vai falar Desculpa Não Isso já que eu vou falar pra você I will talk with you I'll speak with you In a moment Por que que eu uso o in nesse caso? Dentro de um momento Não é naquele momento em específico Mas é dentro de um momento É daqui a pouquinho Então lembrem-me desse detalhe Então por tempo Quando eu uso na questão de tempo A preposição realmente ela é mais simples At Horário On Pra dias E o in Pra meses e anos Very good Esse vídeo foi um oferecimento de CAPTA www.capta.com.br